Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Estamos aqui com as nossas dicas e os nossos sistemas aí de mostrar para vocês localizações, mostrar aonde respawna tá o Dindo, aonde tem isso, onde é que tem aquilo, então a gente vai fazer o máximo que pode. Não se esqueça de deixar aquele likezinho, meta 200 likes nesse vídeo, será que a gente consegue? Mano, estamos vendo ali nada mais nada menos que um grifo, isso mesmo, é um grifo. E o pessoal estava pedindo para mim, metralha, onde é a localização dos grifos que eu não achei nenhum no mapa ainda, cara? Tem muita gente que já achou com certeza, mas tem muita gente que está com dificuldade, tá? A localização que eu estou é essa daqui, tá? Mas vamos mostrar no GPS. Estamos ali, ó, 52.2, 36.1, no caso latitude e longitude. Galera, estamos aqui com dois sistemas, aqui ó, mapa, tá? E para deixar mais específico para vocês, estamos aqui perto do obelisco verde, cara. Perto do obelisco verde vocês vão conseguir achar alguns grifos voando por aqui, tá? Tem um ali. Eu até agora, no momento, eu achei só um, né? Que foi aquele ali do meio douradão ali, tá ligado? O bicho está ali voando de boa, tranquilamente. Vamos ver se a gente acha mais algum, tá? Deixa eu ver aqui. Lembrando que eu sempre utilizo o sistema de God Mod aqui para estar fazendo esses tipos de conteúdo. Para mim não perder bicho, para mim também não perder tempo. Olha, temos rex aqui perto do obelisco. Se o pessoal quiser vir tomar alguns rex por aqui, com certeza vão ter bem mais aqui. Aí, ó. Rex aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Piteiro tem bastante. Aqui seria a Redwood, alguma coisa do gênero. Grifo que a gente viu aquela hora. Tem um Carnotauro ali embaixo. Deixa eu ver aqui se a gente acha mais algum. Bom, galera. Por enquanto é só aquele lá mesmo. Mas aqui, eu vou até dar um spoiler para vocês de um vídeo que vai sair. Ou esse vídeo vai sair depois, não sei. Eu acho que esse vídeo vai sair antes, tá? Mas é o seguinte. Aqui, no vídeo de hoje que vai sair às 18 horas, que é o Iniciante. Tipo, mas metralha, Iniciante não é de sexta-feira? Não, eu vou adiantar o Iniciantes, porque tá bacana, cara. Tá muito bom. Então, é um vídeo onde a gente vai tamar um grifo. Isso mesmo. Vamos mostrar a forma correta de estar tamando um grifo. Logicamente, que a forma correta tem várias. Mas eu usei a forma mais fácil de estar utilizando, né? Então, eu vou estar trazendo um vídeo onde a gente encontrou alguns grifos aqui. Eu fiz no PS4. Isso aqui eu estou jogando no Xbox One. Vocês podem ver aqui. Eu vou até mostrar aqui. Olha lá. Estou jogando no Xbox One, tá? Eu uso o Infinity Start sempre, como eu sempre digo. Então, hoje vai estar saindo o vídeo. Deixa eu dar uma volta por aqui. Lembrando, galera, que eu vi esse local de respawn de grifo. Se eu achar mais um local, eu vou estar fazendo vídeo. Olha, galera. Tem um local de respawn assim, assim, assado. Todos os locais de respawn eu vou estar fazendo. E vocês acham que eu não estou lendo os comentários, galera? Sim, estou lendo os comentários. Estou vendo os comentários todos os dias, tá? Estou sempre olhando e vendo a dica de vocês. A dica de um inscrito, usa o GPS, metralha. É para a gente saber a localização correta, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui. Vou parar próximo do grifo, tá? Cadê o grifo? Cadê o grifo? Deixa eu ver aqui. Cadê você, cara? Aí, ó. Pronto. Vou parar aqui. E aqui é a localização. 51.7, 36.2. Basicamente, nesta localização. Mas, para ficar mais fácil, o belisco verde, cara. O belisco verde, sem erro, dá para a gente estar fazendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favoritos, ganham o canal de metade. Tamo junto e é nóis. E aí, ó.